Vamos chamar Sara Medeiros para falar de um outro caso que repercutiu bastante aqui em Sergipe, chocou muita gente. Sara Medeiros está lá no DAGV e vai trazer as informações sobre uma prisão. Com você, Sara. Pois é, Ricardo. A gente está aqui acompanhando essa coletiva de imprensa em que a delegada Marília está apresentando os detalhes dessa prisão do André Mauro dos Santos, de 40 anos, que no dia 18 de outubro cometeu essa tentativa de homicídio contra a ex-companheira e também o filho dos dois, né? Uma criança, um bebê de apenas dois anos, dois meses. E ele foi preso, Ricardo, na cidade de Planaltina, lá em Goiás. Ele estava foragido lá na casa de parentes. Assim que ele cometeu o crime, a informação da polícia é que ele ainda ficou um período escondido em Lauro de Freitas, região metropolitana lá de Salvador, na Bahia. De lá, seguiu para a cidade de Planaltina, que fica bem pertinho do Distrito Federal. E a gente vai saber como foi realizada essa prisão, toda essa investigação que culminou hoje na prisão do André Mauro. Boa tarde, delegada. Foi um trabalho realmente de inteligência para localizá-lo. Boa tarde. Isso. Foi um trabalho conjunto, né, da Delegacia da Mulher, com o DIPOL e com a Delegacia do Distrito Federal. Também contamos com o apoio da Delegacia lá de Lauro de Freitas, né, que foi onde o veículo foi encontrado e foram feitas também ouvidas por lá. Como é que está hoje o estado de saúde, tanto da criança, né, do bebê, quanto da mãe? A mãe esteve aqui recentemente para prestar novas declarações e a situação dela era estável e, segundo ela, do bebê também. Os laudos ainda não nos foram entregues. Essa prisão, ela foi feita pela equipe de lá de Planaltina, né? Foi a equipe de Brasília, Distrito Federal. Como é que foi feito esse contato, né, para que essa investigação ocorresse de forma conjunta? Bom, através da Polícia Civil daqui de Sergipe, entrou em contato com a Polícia Civil lá do Distrito Federal e por meio do DIPOL fazendo esse intercâmbio de informações. Campanas, foi tentada uma prisão anteriormente, sem sucesso, ele conseguiu fugir, mas hoje conseguimos efetuar a prisão. A expectativa agora é que ele chegue aqui ao estado de Sergipe para que vocês possam tomar o depoimento dele e, né, concluir esse inquérito? Isso. Ele vai ser interrogado aqui, vamos finalizar o inquérito e remeter para a Justiça. A informação também que a gente tem, doutora Marília, é que essa vítima, né, ela já tinha, inclusive, procurado aqui o DAGV, já tinha informado nessas ameaças. Existe, inclusive, uma medida protetiva já em vigor. Exato. Ela nos procurou no início de outubro, a gente fez a representação pela medida protetiva, foi logo deferida pela juíza. Geralmente, com a medida protetiva, há o freio, né, do agressor. Mas, nesse caso, ele não se fez intimidar pela medida protetiva e tentou contra a vida dela, atingindo também o seu próprio filho, um bebezinho de dois meses. Graças a Deus, né, um final feliz, tanto para a criança quanto, né, para a vítima, mas essa tentativa de feminicídio, ela vai culminar aí numa prisão, né, e uma penalidade grave, né, para esse agressor. Sim, a pena prevista para o feminicídio é até 30 anos. E ele ainda vai responder em concurso com o crime em relação à criança. A delegada, vamos relembrar um pouco como foi esse crime, né, que chocou o Estado, ele invadiu a residência, né, da vítima, que fica lá no bairro Inácio Barbosa. Isso, ele entrou pela janela e atirou contra ela, atingindo a criança, fugindo em seguida com o carro do ex-marido da vítima que estava lá na residência no momento. E esse carro, ele abandonou lá em Lauro de Freitas? Não, ele tem parentes lá também, um ex-cunhado, ele entregou ao ex-cunhado e fugiu. A informação que vocês têm, de que forma ele estava vivendo lá em Planaltino? Bom, ele estava tendo dificuldades, né, por conta de estar foragido, chegou a vender coisas e tal para tentar se manter, então ele estava tendo dificuldade. Outra pergunta, assim, que fica, né, na interrogação é por que mesmo, né, com essa medida protetiva, por que mesmo com todo o aparato da polícia, esses homens, infelizmente, eles agem, né? É, acontece. Geralmente, como eu falei, com a medida há um freio, né, eles sabem que se aproximar da vítima, se mandarem mensagens ou qualquer coisa do tipo, eles vão ser presos. Mas muitos, né, não obedecem à medida e chegam a praticar tais crimes. Por isso também a gente conta com o abrigo. Muitas vítimas que não têm para onde ir, que se sentem com medo, né, numa situação dessa, ficam refugiadas no abrigo, aqui em Aracaju. Esse Mauro Neiro já tinha algum histórico de violência doméstica? De violência doméstica, assim, registrado aqui, não. Mas, pelo relato da vítima, ela já tinha agredido ela anteriormente e com outras parceiras também. Essa pena para a tentativa de feminicídio, ela vai até quantos anos? Até 30 anos, a do feminicídio. E agora vocês estão na expectativa, tem uma data, ele vai chegar ainda essa semana ou na próxima semana aqui em Sergipe? A previsão é de irmos buscar ele amanhã, mas não está nada ainda definido. E ele vai continuar preso, né? Sim, com certeza. Doutora Marília, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Ricardo? Obrigado, Sara Medeiros, por sua participação. Obrigado, delegada, também, todos os policiais civis que estão investigando esse caso, que conseguiram a elucidação, a prisão do André Mauro. Vou aqui para a câmera, André Mauro, não sei se você lembra, foi 18 de outubro deste ano, essa dupla tentativa de homicídio. Esse rapaz aí, ele atirou na mulher e atingiu também a criança. Os dois ficaram internados, ainda bem que passam bem, conseguiram sobreviver. Ele fugiu, foi preso lá em Paulatina. E a polícia civil, com auxílio da polícia lá da região de Brasília, conseguiu encontrar o lá, a polícia civil aqui de Sergipe. E ele deverá chegar aqui em Aracaju amanhã, nos próximos dias, onde vai ser ouvido, olha aí, esse aí foi no dia que ele tentou matar a mulher e atingiu também a criança. Dupla tentativa de homicídio, ele está sendo, vai ser processado por causa disso, a polícia civil conseguiu prendê-lo. O André Mauro, de 40 anos, que chocou, esse crime chocou toda a sociedade sergipana na época, como a pessoa teve coragem de fazer uma coisa dessa, contra a ex-companheira e ainda atingiu a criança, o bebê. Você continua.